Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso canal, aqui da One Piece World, mais E2Cansub. Perdão pelo tempo que ficamos sem postar nada, esse tempo parado, mas sabe como é vida? Ela é complicada, as pessoas correm, trabalham, internet que não vem, internet que cai, internet que não volta. Sinto-a indignante com a internet. Enfim, mas nós voltamos agora e hoje nós não vamos falar sobre um assunto específico. Pelo contrário, vamos falar de cinco. Esse vai ser o nosso top 5, top 5, top goal dos momentos mais tristes de One Piece. Fizemos uma grande pesquisa para chegar nesse resultado. Então foi uma votação entre vários membros da One Piece World, do E2Cansub, mais nossos amigos em geral. Enfim, eu mudei tudo. É, a lista então, a gente contando, nós chegamos a uma conclusão sobre uma lista, mas eu resolvi mudar porque eu estou gravando e aí eu resolvi mudar. Desculpa pessoal. Primeiro lugar, primeiro lugar não, de baixo para cima, então seria o quinto lugar, estou infeliz com a moto brincando aí na frente, entendeu? Beleza? Quinto lugar então do top 5, gol, 5 momentos tristes de One Piece é a história da Nico. Como todos sabem, a Nico Robin é aquela moça, autônomo, marigão, mais atributos por ali, né? Que é a arqueóloga do grupo. Mas ela tem uma história muito triste. Hoje, apesar dela fazer parte dos lados, nas camas lá do Muriwara, ela é uma moça feliz. Ela já teve uma história muito triste. Quando ela é bem pequenininha, ela foi acusada de um ataque em massa, uma grande destruição, uma catástrofe. E ela virou um para da sociedade por causa disso. O que aconteceu? Ela era de uma pequena ilha que se chama Ohara. Isso, de Ohara? Claro, existiam muitos arqueólogos. Eles estavam atrás do segredo dos Poneglyphs. Que são aquelas pedras, cubos gigantes, que contam a história do século perdido. Qual o problema nisso? O governo mundial não gosta disso, não quer que isso venha à toa, então é proibido pesquisar sobre. Então eles eram criminosos. E a Nico, desde pequenininha, ela tinha... 8 anos. Sempre foi muito inteligente, então ela até tinha recebido um diploma de arqueólogo lá do pessoal. Mentirou muito e ela curtia lá. Só que eles escondiam essa parte. Bom pessoal, tivemos alguns problemas técnicos. Que coisas que acontecem com essa autotecnologia, que essa câmera envolve. E a ineficiência desse que está a manipulando, que é uma bateria. Então vamos continuar. Ela ganhou um diploma lá de arqueóloga, que ela era muito inteligente, que ela podia ser foda. Só que eles não contavam pra ela que na verdade eles estavam pesquisando sobre os Poneglyphs. Então, que aquilo que era proibido era o fruto da pesquisa deles. Eles não queriam que uma criancinha de 8 anos se envolvesse. Já que a mãe dela tinha saído pelo mundo pra pesquisar sobre. Então eles deviam proteger a filhinha dela e deixar isso fora disso. Só que ela era muito inteligente, muito mentida, muito curiosa. Então ela foi atrás e descobriu. E ela hoje é provavelmente a única que sabe ler essa língua dos sinaizinhos grafados nos Poneglyphs. Quando a mãe dela foi embora, ela ficou com os tios. Não sei se é um tio de verdade. Só que ela era muito maltratada. Principalmente pela velha que tinha lá. Aí quando ela finalmente encontrou um grupo ao qual ela pôde fazer parte, que era um dos arqueólogos, que ela podia pesquisar junto, enfim, se envolvendo o que ela gostava. O governo mundial descobriu e foi lá parar com isso, porque não pode pesquisar sobre. Então aparece um gigante lá, que é o Talsauro. Ele faz amizade com a Nico, eles ficam lá brincando e tal, conversando. Aí ele descobre que aquela é a ilha de Ohara. Então ele avisa a Nico que o governo vai destruir tudo. Então um plano maligno para destruir tudo aquilo lá. Que é o tal do Buster Cowan. O que acontece? Eles encontram os arqueólogos e resolvem que tem que matar todo mundo. A verdade sobre o século perdido não pode ser propagada. Então eles matam todo mundo e a culpa toda é que o governo bota sobre a Nico. Então desde que dá os 8 anos de idade, ela é acusado de ser uma monstra assassina, psicopata do mal, que destruiu 8 navios da marinha, matou todo mundo. Então ela já tem lá uma recompensa gigante, que eu não lembro de cabeça aqui. 79 milhões, se eu não me engano. E é isso. Então a Nico tem uma vida muito triste porque desde a piazinha, a mãe dela foi embora. Ela foi criada por tios que maltratavam ela. Quando ela finalmente achou uma família dos arqueólogos lá, eles foram todos mortos. Todo mundo foi assassinado, tudo explodiu. A ilha foi dizimada e botaram tudo da culpa nela. Então isso mostra que a vida dela não foi nada feliz por isso. Ela está no quinto lugar deste nosso Top 5 Go. Em quarto lugar, temos mais uma história triste. Tori, Tori, Chopper. Não, 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 não. Como todos sabem, ele é uma rena. O que aconteceu com ele é que ele comeu uma kumanomi que deixou ele com feições humanas, formas humanas e a inteligência dele evoluiu. Mas ele também está desde antes disso, desde que ele era uma reninha porque ele tinha o nariz azul. As outras renas não curtiam o nariz azul dele, então espancavam ele e ele era sempre deixado para trás. Ele era o palha daquela comunidade de renas. Ele nunca foi aceito na família dele. Quando então ele comeu a kumanomi, aí sim que ele foi o pior. Então além de ter uma nariz azul, ele é meio humano. Então não pode. Vamos cagar ele a pau e mandar ele embora daqui. Então o que ele fez quando ele virou um semi-humano, quando ele conseguia falar de coisas humanas e tal, foi lá tentar conviver com os humanos. Então ele foi lá, viu humanos, foi humanos. Os humanos atiraram ele porque ele podia ser o abominável, o homem das neves. Aí ele foi salvo por um médico chamado Ilulu. Um médico, na verdade. Ele fazia suas poções e chás para salvar as pessoas. Ele não era muito bom nisso, mas ele era esforçado. Ele tinha um nobre coração, ele queria ajudar as pessoas. Mesmo ele não sendo nada bom nisso, mas ele queria, ele disse que ele queria ajudar. E o Chopper começou a aprender com ele, quis ajudar, quer ser um médico também. E assim foi ele. Ele que deu o nome de Chopper para o Chopper, inclusive, que antes ele era só uma rena de nariz azul. Os renas não costumam ter nomes. Aí teve uma vez que o cara ficou muito doente. Esse cara, o Ilulu, ele tinha uma crença muito forte na bandeira pirata. Que aquela caveira com ossos cruzados era um sinônimo de força, vontade, de superação, de lutar contra os desafios. Então, o Chopper quando foi só tentar salvar a vida, ele estava bem mal. Ele nos seus livrinhos lá, que ele tinha ouvido falar que existia um cogumelo capaz de curar qualquer doença. E lá ele viu o símbolo da caveirinha com os ossos cruzados. Que ele pensou, ah, é que nem o que o cara disse, das caveirinhas, da bandeira. Então, isso é bom, é assim que faz para ajudar. Só que não, aquilo é veneno. Ele foi lá, brigou com toda a família de renas dele. Foi tomar um pau para conseguir pegar esse cogumelo. Fez o chá para achar que ia salvar a vida do Ilulu, que ele olhou. Curtiu muito, porque, cara, ele lutou, ele foi atrás. Ele fez tudo isso para me salvar e tomou o veneno. Desculpe, cara, o que você fez isso para me salvar? O que você fez isso para me salvar? Viva, viva, doutor. Eu quero ser um médico. Você pode me ensinar a fazer o médico. Eu também vou lutar. Como um avião. Eu acho que você pode ser um médico. 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 Você não morreu por causa do Eliana. Ele foi lá, se explodiu e tal. Mas aí não vem a história. Depois ele foi treinar com a Doctorine e tal. Mas até ele chegar a essa segunda parte de aprendizado como médico, a vida dele foi terrível. Então é por isso que ele está no nosso quarto lugar do Top 5 Go 5. Em terceiro lugar, não é a vida de uma pessoa. Mas a briga entre dois personagens muito queridos. Não queridos porque eu não gosto muito do sonho. Quando o Go e Mary estavam prestes a ser destruídos. Quando ele estava bem maus mesmo. Não tinha mais conserto. Não tinha mais como manter ele na água. O Luffy resolveu. Enfim, vamos aposentar o barco e tal. Tá na hora de passar para outro. É triste, eu sei. Mas nós somos piratas e precisamos navegar. Ele não curtiu nada. Então ele resolveu sair do grupo e desafiou o Luffy para um duelo. Pelo Go e Mary. Eles foram lá, lutaram. Aí todo mundo pesado. Não, o Luffy é muito mais forte. Vai espancar ele. Espancou. Mas não foi muito fácil. Foi uma luta bem triste. Na verdade, tive dois grandes amigos. Dois companheiros. Dois Moog e o Aras. Lutando daquele jeito. Tentando praticamente se matar. Por causa de um barco. Venha saindo do barco deles e tal. Mas foi bem triste aquela cena. Para todos os fãs. Foi um momento bem trágico. Então, Sop. Foi muito divertido até agora. O... 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 Os são... Eu não posso voltar a esse navio. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL E ABSOLUTO neladão Aplausos Enchi Depois Todas as pessoas que eu já vi assistindo o episódio morrem chorando Minha irmã toda da história morre chorando também vendo aquilo Pedindo desculpa por não poder mais acompanhar as aventuras deles Bom pessoal, é isso, nós fizemos agora, tentamos fazer algo mais dinâmico Uma troca maior do que apenas falar de um tema Eu acho legal isso, talvez a gente não consiga fazer isso sempre Mas vocês podem nos ajudar comentando aqui embaixo o que vocês querem discutir sobre Algumas sugestões de temas para fazermos um top, alguma coisa Tops mais tristes, tops mais felizes, tops mais violentos, tops mais feios, tops mais legais Tops mais doces, tops mais açucarados, tops mais salgados Enfim, tops mais alguma coisa Contando com a ajuda de vocês, obrigado por terem visto nosso segundo episódio Agora eles vão ser mais frequentes Também nos ajuda, nós precisamos de pauta para isso Nós precisamos de assunto para ter esse vídeo, então nos ajudem comentando ali embaixo O retorno que teve no primeiro vídeo foi enorme Eu nunca esperei ter o retorno daqueles Todo mundo elogiando, falando bem, isso me deixou muito feliz mesmo Eu sei que eu ainda tenho muito para melhorar para falar aqui para vocês Eu estou ainda começando, é o segundo vídeo Eu ainda me perco um pouco Meu ritmo ainda está oscilante, ainda não é o que eu quero Mas vai ser muito melhor, daqui uns 3 vídeos eu acho que vai estar bem mais legal Enfim, muito obrigado por assistirem até aqui Se gostou, dá aquele joinha ali que nos deixa bem felizes Aquilo dá vontade mesmo de continuar todo dia Saber assim, pode ter certeza, esse vídeo vai para o ar e todo dia eu vou olhar Dar um F5 ali para ver quantos joinhas a gente recebeu Realmente nos deixa muito felizes Essa troca de, pô cara, que vídeo legal, isso aí continua assim Isso me deixa muito feliz mesmo, muito obrigado Aproveitando aqui esse momento publicitário que nós estamos fazendo aqui A E2Fansub precisa encarecidamente de editores Nós temos vários projetos, mas muitos estão parados porque não temos como nos tocar Por exemplo, Rave Master, Tokyo Rave Tem vários que a gente precisa, que a gente quer Queremos trazer para o público, mas não conseguimos Então, se tu tiver algum breve conhecimento em Photoshop Em alguma ferramenta de edição Manda um e-mail para contato.arrobae2fansub.com Que vai aparecer por aqui Ou por aqui? Ou não vai aparecer? Mas enfim, por favor, a gente precisa de gente Para continuar com força total É isso aí pessoal, muito obrigado, dá aquele joia Compartilhem com a gente, nos ajudem a divulgar E até o próximo vídeo Já né?